Dicas. Os melhores personagens estão no canal Universal. Com o Universal Play da TVON, eles estão com você onde você estiver. Na página da TVON, desça até Globosat Play e clique em Quer saber como acessar esse conteúdo? E depois em, clique aqui. Já na página da Globosat Play, vá em Entrar. Escolha Algar Telecom. Faça o seu login, o mesmo do nosso site, e escolha o seu perfil. Vá até Canais e procure Universal. Aqui você tem um mundo de séries à sua disposição. É só dar play e se divertir. Demais! E que tal fazer uma maratona de Chicago PD? Aproveite o Universal Play da TVON. Dicas.